Aí galera, tô aqui no Canadá, conheci um camarada meu e pra você ver como são as leis aqui no Canadá Pra quem acha que no Brasil as leis são duras, então olha aqui no Canadá Conta a sua história, irmão, pro pessoal saber o que é Aqui no Canadá eu dirigi bêbado, fui autuado com alcohol, bebida alcoólica E tive uma pena de o carro ser retido e amassado E perdi minha carteira por 3 anos, depois de 3 anos eu pude fazer os testes e as provas tudo de novo Estudar, ir pra escola, pra reintegrar a sociedade E tive que adaptar uma máquina no meu carro, que é essa máquina O meu carro jamais liga sem soprar ela E de vez em quando, quando tiver o carro em movimento, ela vai pedir pra ser soprada também novamente E eu tenho que executar esse processo todas as vezes Até um ano E é assim que acontece Vai lá, sopra aí, irmão, sopra aí pra eles Faltam 14 segundos, ela tem que aquecer Tá vendo? Ela tem que aquecer porque como a temperatura está fria agora Ela vai aquecendo Faltam 5 segundos E a chave do carro tá tentando ligar, não liga Aí, passou Passou no teste Agora o carro vai ligar Agora posso ligar É, filho Canadá, né Espero que no Brasil Dirige embriagado no Brasil Olha a diferença aí Valeu